Oi gente, que é bicho? Sendo muito antes a mais um vídeo de bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E esse vlog aqui é um vlog muito especial, um vlog que eu tô muito feliz em tá fazendo pra vocês Por quê? A loja Studio 90 PC nos enviou um computador Já faz muito tempo que eu tô querendo uma parceria com uma loja de computador e tudo mais Pra melhorar o conteúdo pra vocês E vocês sabem que eu não tinha conseguido Eu comprei esse computador aqui E aí, logo depois eu consegui a parceria com a loja Studio 90 PC No caso, eu daria o meu computador pro Gag E eu ficaria com esse novo que a Studio 90 PC me mandou Cara, eu não tenho como agradecer Agradecer demais a loja Studio 90 PC Porque é uma coisa que eu tava precisando realmente muito, tá ligado? Porque o Gag ele grava em laptop, galera E ele não tava conseguindo gravar minigame de lookblock nem nada E agora ele vai conseguir, tá ligado? Então eu tô muito feliz, galera Então eu queria agradecer demais a loja Studio 90 PC Por nos enviar esse computador que eu vou mostrar o unboxing pra vocês Vou mostrar várias coisas pra vocês Então muito obrigada mesmo Uma pergunta que eu sempre recebo dos inscritos e tudo mais É, Bibi, onde você comprou seu computador? Bibi, quanto foi seu computador? Bibi, 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 Bibi Muitas perguntas Bibi, a loja é confiável? A loja entrega certinho? E cara, juro, juro, juro pra vocês Que eu tomei um susto quando esse computador chegou aqui Porque eles falaram que ia mandar em um dia E logo no outro já chegou Juro pra vocês, foi em um dia Eu não sei quanto vai demorar pra chegar na sua casa Ou coisa parecida Mas foi muito rápido, cara Pensa assim, tipo, se você comprar um computador agora Talvez semana que vem ou daqui 3 dias, daqui 4 dias Chegue na sua casa Lógico que eles tem um tempo de entrega e tudo mais Mas cara, foi muito rápido Eles falaram que ia chegar na sexta e chegou quarta Foi tipo, what? Então, uma das coisas que eu gostei muito foi isso A Estúdio 90PC é uma loja que eu recomendo bastante Eu já dei uma olhada, já ouvi tudo e tudo mais Eles tão fechando parceria agora com outros youtubers também Então é uma loja que eu confio Uma loja que, cara, o atendimento deles é incrível Eles foram muito gente boa Aliás, esse domingo saiu um sorteio no canal De um kit gamer que é a Estúdio 90PC Pode sortear aqui pro nosso canal, tranquilo? Então domingo, às 16 horas, não percam o sorteio aqui, tranquilo? Então é isso galera, agora vamos pro unboxing E aí vocês vão ver como que é o PC e tudo mais Bom galera, tá aqui o PC já Olha só que bonitinho, sim Então vamos lá, vamos começar a abrir ele, beleza? Putz cara, eu esqueci que eu vou precisar de uma tesoura pra isso Bom galera, tirei a embalagem de fora Então aqui vocês podem ver já É o gabinete fox vermelho, tá? Mano, ele é muito lindo, velho Muito lindo, olha que da hora Mas agora vocês vão ver ele de verdade, né? Vamos lá Aê galera, olha só isso daqui, mano Bonitão, velho Bonitão Nossa, que louco Caraca galera Dá pra ver tipo interno, tá ligado? O que tem dentro, mano Olha que fera Caraca, mano Olha que bonitão que é desse lado também, ó Ó Bonito, hein velho? Bonito, gostei Bom galera, eu cortei pra GoPro Agora vocês estão me vendo, tipo, vendo a imagem pela GoPro Esse daqui é o computador que eles enviaram pra mim Eu vou... Pra quem não sabe, tipo, enquanto vocês vão estar vendo esse vídeo Eu vou estar viajando, tá? Vou estar viajando Então quando eu voltar, já vou instalar ele direitinho E esse daqui vai pro quarto do Gag, beleza? Então no domingo, não percam Vai ter um sorteio aqui no canal E eu quero que todos vocês participam pra ganhar Um kit gamer, cara Até que tá de mouse gamer, mano É isso aí, velho Então é basicamente isso, galera Muito obrigada, loja Estúdio 90PC Vocês foram incríveis Vocês foram incríveis Os preços deles são muito bons Vale muito a pena comprar lá Então não esqueçam de passar no link do site deles Que vai estar na descrição, tranquilo? É basicamente isso Um beijão pra vocês e... Valeu